Música Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Vamos falar, gente, das queimadas urbanas, vamos falar dessa questão que envolve a educação ambiental. Mês de agosto foi muito seco, mês de setembro começou muito seco. Graças a Deus deu essa chuvinha de hoje, mas se espera, pelo menos nas previsões meteorológicas, que o mês de setembro seja muito seco, com muito calor. E aí, se não tiver consciência, o cidadão vai lá e faz a queimada urbana, gerando problemas de saúde para crianças, para idosos, sujeira na casa dos outros e muito mais. Eu vou bater um papo aqui com a secretária municipal de meio ambiente, a Silvia Brilhante, que nos fala sobre esse trabalho de fiscalização das queimadas urbanas. Vamos falar também, porque amanhã é o dia da Amazônia, né? Teve a semana aí de eventos com a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, que esteve aqui no Acre, teve a conferência estadual de meio ambiente. Silvia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Minha amiga, quando o cidadão faz aquela queimada no terreno dele e vai aquele fumacê empestear, em bom acrianês, as casas dos seus vizinhos, o pulmão dos vizinhos, das crianças, dos idosos, a quem nós podemos recorrer, secretária Silvia Brilhante? Então, nós podemos recorrer à SEMEIA. A SEMEIA é um dos órgãos que atua nessa área e nós temos um disco de denúncia. Qual é o número? É o 3228-5765. 5765. Anote, hein? 3228-5765. A produção vai colocar em caracteres no ar, que é o disco de denúncia da SEMEIA. E esse disco de denúncia, ele funciona até que horário, Silvia? Então, ele funciona em horário comercial. É importante dizer, Alan, que para caracterizar a questão da queimada urbana, não precisa estar queimando na hora. Você pode fazer a sua denúncia num final de semana e aí dá o endereço direitinho, não precisa se identificar, o sigilo é resguardado, porque às vezes dá briga de vizinho também, né? Dá briga de vizinho, com certeza. Então, o sigilo, ele é garantido e nós vamos lá e caracterizamos com os vestígios. Então, muitas vezes a pessoa está aflita, está muito chateada e ela quer ligar naquele momento, então, aí, nesse horário, a gente não tem. No horário comercial... Nós vamos avançar para ter um 0800, nós ainda não temos. De preferência. É, de preferência. Porque atende. E a SEMEIA tem uma equipe, um carro, enfim, uma equipe de contingência? Temos. Nós temos uma equipe de fiscais ambientais, nós temos nove fiscais ambientais. E nessa época do ano, a gente também contrata os agentes ambientais que nos auxiliam nesse monitoramento. Então, necessariamente, eles não são fiscais, porque isso aí teria que ser um cargo investido por concurso público, mas eles nos auxiliam. Então, muitas vezes vão lá fazendo um trabalho educativo com a população. Então, é um período temporário que essa contratação é feita e isso auxilia bastante o trabalho. Então, nesse caso, quando a SEMEIA constata a queimada urbana, qual a penalidade para quem realizou a queimada urbana? Então, a penalidade, a multa que é lavrada, ela varia dependendo do volume que foi queimado. Então, mais de 100 litros, que é aquele saco, pensando num saco de lixo, para as pessoas terem uma ideia, 100 litros, então, é mais de 3 mil reais. 3 mil reais. 3 mil reais. Geralmente, as pessoas têm pago essas multas? Então, a gente tem uma grande inadimplência. Ano passado, para você ter uma ideia, e a maior parte das nossas denúncias são de queimadas, nós tivemos, em torno de multas, 300 mil reais ao longo do ano. E disso só foi pago 19 mil. Então, é inadimplência muito grande. Só que essas pessoas, elas também têm a pena alternativa. Porque, muitas vezes, você chega num local, a pessoa está vivendo numa situação muito... Então, o fiscal, ele tem essa sensibilidade. Às vezes, realmente, a pessoa está lá sem informação nenhuma, embora, cada vez mais, a gente não... Ninguém pode alegar isso. Mas, às vezes, é uma senhora idosa, alguém que realmente você vê que é... Infelizmente, como as pessoas dizem que é um hábito cultural, ela ainda não consegue compreender que aquele foguinho que ela está fazendo, somado a todos os outros, vai prejudicar a saúde da cidade como um todo. Então, assim, aquelas pessoas, elas têm uma pena alternativa, que é assistir uma palestra ambiental. Então, esse ano, nós já fizemos em torno de mais de 30 pessoas assistiram essa palestra. Então, nem sempre é o bolso. Às vezes, é o constrangimento de você ter que se dirigir ao órgão. Então, isso também faz parte do nosso trabalho. E o trabalho preventivo? Evitar que, nesse período de seca, as pessoas façam as queimadas urbanas e possam, inclusive, causar danos ou até mesmo colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Como é que é o trabalho preventivo, principalmente nesse período, Silvia? Então, nós temos, já é o terceiro ano, porque esse trabalho nós iniciamos ainda no mandato do prefeito Angelim. Então, esse é o terceiro ano que nós lançamos o plano de prevenção e controle de queimadas urbanas em Rio Branco. Ele não é um plano previsto em legislação, o que é previsto é o plano de contingência, mas, falando de queimadas, contingência é na hora que está queimando, né? Então, a gente quer prevenir. Então, nós lançamos esse plano e isso vem mostrando que, comparando ano a ano, esses dados vêm diminuindo. Então, comparando esse mesmo período de queimadas desse ano para o ano passado, embora nós já estamos sofrendo, isso diminuiu 40%. O que consiste o plano de prevenção e controle de queimadas? Então, nós reunimos todos os órgãos da gestão pública e trabalhamos a questão de educação, distribuição de material, colocação de cartazes, de placas e tem um trabalho também de conversar com as pessoas, né? Além dessas palestras que a gente dá nas escolas e por demanda das instituições. Então, para que cada instituição, cada órgão público tenha dentro da sua instituição, é mostrando que isso traz prejuízos aí, como você falou, não só ambientais, mas econômicos, né? A degradação ambiental e muitas vezes financeiro, quando sai mesmo e o que aconteceu... Perde o controle, né? Perde o controle. É, os incêndios que aconteceram na Sobral agora, recentemente, a telejornal mostrou isso ontem. Agora, Silvia, e a poluição sonora? Quando um vizinho bebe umas e outras, coloca o som nas alturas e atrapalha o sono do cidadão que tem que trabalhar no outro dia, a gente sabe que esse número que você colocou aí do disco Denúncia é só em horário comercial. E, geralmente, o cidadão mais animado, que gosta de colocar um som mais alto, ele faz isso lá por 11h30 da noite, meia-noite, 1h da manhã e atrapalha a vida do cidadão que está querendo dormir para no outro dia acordar cedo para ir trabalhar. Como é que faz uma situação dessa? Então, Alain, a questão da poluição sonora também é um dos grandes problemas da nossa cidade, porque, para você viver em sociedade, a gente tem que ter muitas regras para não desrespeitar o direito dos outros. Então, o que acontece em relação a isso é porque nós somos órgão que licencia a questão do som em ambientes, como bares, boates, igrejas, né? E aí, nesse caso, você tem um período, um horário, onde eles funcionam e você pode fazer um monitoramento. Quando é o cidadão, nem sempre, todo final de semana, ele dá uma festa, né? Ou aquele que nem todo final de semana ele quer ouvir uma música alta. Então, isso dificulta bastante a fiscalização. Nesse caso, de não ter o desdenúncio não funcionar fora do horário comercial, o cidadão, então, tem que ligar para a polícia? É porque isso aí é perturbação da ordem. De fato, nós, nesse trabalho de fiscalização, nós temos uma parceria muito grande com a polícia ambiental, né? O batalhão ambiental. Então, nós fazemos essa parceria. Inclusive, está prestes de ser assinado um termo de cooperação técnica entre a polícia e a CEMEIA, justamente para a gente atender o cidadão nesse momento onde aquele vizinho dele resolve escutar uma música um pouquinho mais alto e perturbar o vizinho que não está tão, quer descansar um pouquinho. É verdade. Você já tem números sobre quais bairros, que regionais apresentam maior entes de queimadas urbanas? Temos, temos sim. Você tem esses levantamentos? Deixa eu te procurar. Mostra para a gente aqui, Silvia. Então, esse, de uma forma cumulativa, e aí isso está acontecendo em todos os três anos que a gente está monitorando isso, é o Belo Jardim e a Vila Acre, que são os bairros que mais têm essa questão da queimada. Esse é um concurso que nenhum bairro quer ganhar, né? De jeito nenhum. Então, infelizmente, eles... Atenção, meus amigos do Belo Jardim, da Vila Acre, queimada urbana pode gerar multa e você pode acabar prejudicando aí o seu vizinho, a sua saúde, das crianças, né? Vamos evitar as queimadas urbanas. Aí o cidadão que está em casa dizia, é ela, Henrique, mas tem que tirar o meu entulho aqui, eu preciso queimar esse entulho, esse lixo. Como é que faz, Silvia? Então, esse aí é um trabalho em parceria com a Censur que nós temos, né? Então, tem a... A Censur, na realidade, ela é uma grande aliada da Secretaria de Meio Ambiente, porque através da limpeza, resíduos sólidos, entulho, então isso você está trazendo qualidade de vida para a população em relação a questões ambientais. E diga-se de passagem, a Censur tem feito o seu trabalho nessa questão da limpeza, da retirada de entulhos, ou seja, para diminuir ao máximo essa demanda pela queimada urbana em virtude da falta de recolhimento de entulhos. Mas nesse caso a pessoa liga para a Prefeitura, liga para a Censur. Exatamente. Eu vou te dar aqui também o disque entulho da Censur. Por favor. É o 3, 2, 2, 5, 5, 5, 13. 3, 2, 2, 5, 5, 5, 13, vai direto na Censur. Vai direto na Censur. É o disque entulho. Disque entulho. E o cidadão, esse serviço é cobrado, né, Silvia? Esse serviço é cobrado. Mas o valor é tão pequeno, né? É muito pequeno o valor, mas também, Alain, o que está acontecendo é que quando na operação verão que aconteceu, que foram limpados todos os bairros, em alguns a gente voltou duas vezes, falam a gente a Prefeitura, né? Prefeitura, claro. Então, o que aconteceu é que muitas vezes nós temos um trabalho educativo, falando para a população, o horário, o dia que vai ser retirado, e aí vem a Censur, limpa tudo aquilo, no outro dia aquele que esqueceu daquele horário retardatário, coloca lá. E isso faz com que a gente tenha que voltar novamente. Então, esses trabalhos que são desenvolvidos, ele precisa de uma colaboração muito grande da população, de uma educação ambiental. Muitas vezes não é ambiental, é educação mesmo, né? É uma educação pura e simplesmente para que nós possamos viver numa cidade que realmente esteja arrumando para a questão da sustentabilidade. Gente, eu queria falar ainda com a Silvia sobre a coleta seletiva do lixo. Esse é um dos temas, para mim, mais caros hoje para uma cidade como o Rio Branco, que está no coração da Amazônia, que é uma cidade que caminha para se tornar cada vez mais sustentável. Mas sem coleta seletiva, isso não é possível. Mas eu vou, infelizmente, o nosso tempo está estourado, quero deixar aqui o convite para a Silvia para ela voltar aqui para a gente falar exatamente disso. Coleta seletiva do lixo urbano e o trabalho que é feito lá na Utre, porque nós temos uma unidade de tratamento de resíduos sólidos que é exemplo para a Amazônia. Para a gente finalizar, Silvia, comemoração do dia da Amazônia, como é que a Semeia está trabalhando com essa programação? Então, eu vou dizer para você que é mais do que a Semeia, porque são várias secretarias que estão lá junto conosco. Nós vamos inaugurar amanhã a sede da APA Raimundo Irineu Serra. A APA é uma unidade de conservação, a única unidade de conservação municipal, de gestão municipal que nós temos, porque nós temos outras, né? A do Lago do Amapá e do São Francisco são de gestão estadual. E nós vamos lá entregar essa sede para a comunidade, apresentar os técnicos, o carro, o veículo, toda uma sinalização que foi feita na APA, entregar o plano de manejo e dar posse para o conselho da unidade, né? E eu queria dizer que tudo isso faz parte de um compromisso que o prefeito assumiu. E eu achei muito interessante quando ele falou para os conselheiros representantes da comunidade que estavam lá, da comunidade do Raimundo Irineu Serra, dizendo, olha, a cabeça da gente está onde o pé está. Então, nós estando lá naquele bairro, naquela unidade, vai ficar muito mais fácil essa acolhida, o atendimento e a articulação com a população. Comecei aqui com a secretária de meio ambiente do município de Rio Branco, o Silvia Brilhante. Silvia, obrigado pela tua vinda. Obrigada. Sucesso para você. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã. Obrigada.